No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você configurar a assinatura eletrônica aqui na Hotmart Lado direito, aqui nessa parte, clique Vá em segurança e privacidade Desça um pouco a rolagem E clique em assinatura eletrônica Clique em criar assinatura Lembre-se que Necessário para fazer saques É uma proteção extra para suas movimentações financeiras Basta clicar aqui Para sua segurança você precisa criar uma assinatura eletrônica É rápido e ela vai permitir que você faça saque Importante, essa assinatura será a mesma para acessar sua carteira no Hotmart app Você pode colocar agora não, mas o nosso caso é começar Confirme a sua senha É a senha que você usa para entrar na Hotmart no e-mail Você vai colocar aqui Agora clique em continuar Vai chegar para você um código de segurança de 4 dígitos no seu e-mail Você vai pegar lá o e-mail Ao colocar esse código, clique em continuar Crie sua assinatura eletrônica Digite 6 números não sequenciais E não utilize sua data de nascimento Crie uma senha de 6 números Vamos lá Senha criada, clique em criar assinatura eletrônica Pronto, sua assinatura está criada E você pode acessar os seus dados Clique em continuar Dessa maneira você acabou de criar sua assinatura eletrônica Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário desse vídeo para tirar sua dúvida Ou seja, todos os dados E você pode acessar os dados